Oi gente, boa tarde. Eu pedi mesas redondas aqui para essa sala, para a gente poder fazer a metodologia de humor, café, café mundial, mas a gente consegue simular mesas redondas com as cadeiras, não vai ser isso que vai interromper nosso diálogo. Queria explicar um pouquinho o que eu imaginei para a metodologia, uma metodologia proposta, somos muitos aqui, mais de 50, é a ideia de a gente nos dividir em pequenos grupos. E os temas de cada grupo, os grupos ficam nessa sala mesmo, a gente cria pequenos círculos em torno da sala, em volta da sala, e cada grupo discute um tema. Eu tenho uma proposta de 10 temas, 11 temas já, cujo objetivo é discutir o portal de participação social, mas a metodologia é uma metodologia aberta, então quer dizer, cada grupo tem também a opção de, em algum momento, ou não escolher, ou divertir um pouco do tema, suicidar o próprio tema, a própria mesa, e fazer um outro. A única coisa que eu acho que é importante a gente manter, é um objetivo único, para depois, na rodada final, a gente convergir. Então, essa aqui é a ideia. Eu vou distribuir os temas, a gente vai colocar o flipchat, também temos, né, material do flipchat. Vou colocar aqui no... Vamos, pega. Temos, temos, não, a gente já começa. 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 Obrigado. A minha proposta de objetivo para a gente hoje, né, pensar como que seria um portal oferecido, mas construído com a sociedade, pelo governo, pelo poder público, que tivesse, pelo menos, esses três objetivos. Um ambiente para a presença de informações sistematizadas sobre participação social na rede, aí é, os instrumentos que já estão se tornando tradicionais, como falados hoje de manhã, a questão das conferências, conselhos, consultas públicas, não sei, todos que já tentaram procurar dados sobre conferências, encontram, imagino que, né, encontram uma grande dificuldade aí por conta de que cada processo, muitos processos não publicam, tem dificuldades em documentar isso. A gente teria uma intenção aí de fornecer uma plataforma que facilite essa ação, não é concentrar, quer dizer, os processos conferenciais têm as suas estruturas descentralizadas, fazem isso nos seus espaços, mas a gente pode agregar no local e sistematizar essa informação com técnicas e classificação, taxonomias, e aí sim a gente consegue melhorar o que já tem, né. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é fomentar a formação de comunidades em torno de temas ligados à participação social. Aí eu vou marcar uma ideia de uma rede social, não uma rede social genérica, mas uma rede social focada em participação social, então para gestores, cidadãos, entidades, né, e aí o que que essa rede social teria de diferente de outras redes sociais? Primeiro seria um ambiente público, né, um ambiente privado, como é Facebook, Twitter e outras redes, né, que seria 100% baseado em dados abertos, então todo mundo teria acesso, salvo os dados privados das pessoas, dados pessoais, salvo esses dados, todos os outros, as informações seriam 100% abertas, né, um dos temas propostos, inclusive, é dados abertos, isso pode, de certa forma, se relacionar e ser discutido na mesa de um grupo que for discutir dados abertos, se houver interesse. Então, o segundo objetivo seria esse. O terceiro objetivo, aí que eu acho que é o mais complexo, né, o mais trabalhoso e talvez até o mais importante mesmo, que é a questão de que esse portal possa captar demandas que fazem sim, de fato, os processos de decisão, né, de que os movimentos, as pessoas e a dança possam, através desse portal, participar ativamente da posição das políticas e da decisão do Estado, né. Bom, a princípio são os três objetivos que eu apresento no portal, e aí vou entrar na questão da metodologia. Hoje, depois a gente discutiu, já não estamos mais no horário, né, agora estamos uma hora atrasada, mas aí a gente poderia manter essa dinâmica por conta da discussão, não sei, acho que talvez a gente possa fazer aqui uma votação. A gente mantém a dinâmica e encerra às 19 horas, ou a gente encurta a nossa dinâmica e encerra às 19 horas? Quem prefere a primeira opção? A gente encerrando às 19 horas? Mantendo a dinâmica e todos os cursos de discussão. E quem prefere a gente encurte tudo e termine às 6 horas, que é o previsto. Como é que começa? A gente, cada um, faria uma apresentação relâmpago, né, tem que falar bem rápido, senão a gente vai ficar a tarde inteira nessa apresentação, falaria o nome, a instituição e uma palavra motivadora. E a gente vai anotando essas palavras motivadoras. A minha ideia inicial era que a gente anotasse no flipchat, mas o que a gente pode fazer é adaptar esse processo. E aqui nessa mesa a gente chama um voluntário. Quem pode ser um voluntário de anotar as palavras motivadoras aqui na mesa, quando as pessoas vão falar, você fala, qual é o seu nome? Para mim. Para mim, então, vai ser o seu voluntário. Você quer dizer, está livre? Para isso. Quer dizer? Então, é, a gente vai dar para o dia. Se possível, na guia a gente vai destacar e vai se parir. Isso. Após a apresentação, eu imaginei que a gente deveria demorar uma meia hora, talvez vá ser isso mesmo. Aí a gente forma as mesas efetivamente. As mesas podem ser, a partir desses temas propostos, mas podem ser a partir de temas que vocês queiram propor, sempre tendo em vista aqueles três objetivos que eu deixo projetado ali. Aí a gente faz uma rodada inicial. Nessa rodada inicial, a mesa tem que definir um anfitrião. O anfitrião da mesa é uma pessoa que ficaria durante todos os ciclos naquela mesa. Ele não pode sair. Ele vai ficar conduzindo, assim, pelo menos vai ter a visão de todo o debate naquela mesa. Não necessariamente conduzido, mas vai ter a visão do debate completo na mesa. As rodadas seriam de 15 minutos. A cada 15 minutos a gente abre o aviso e, ó, acabou mais de 15 minutos. Quem quiser ficar no grupo pode ficar. Não, obrigada. A dinâmica está aberta. Mas a gente sugere, sugiro que as pessoas saibam também, participem de outros grupos para poder ver o que é uma coisa que é o mais legal dessa metodologia, que é a polinização. Polinização é, a pessoa discutiu 15 minutos um tema numa mesa, ela leva um pouco dessa discussão para uma outra mesa e troca ali. Então, ela traz coisas que foram discutidas na mesa anterior e já recebe novos insumos para a discussão. Também, assim, a cada rodada não precisa mudar, como eu já falei, fica, muda só quem quer mesmo, né? Aí a gente faria três rodadas de polinização. Aqui, talvez, a gente tenha, por conta do horário, que encurtar em algum ponto aqui. Talvez a gente possa encurtar um pouco o intervalo, ou, né, enfim, manter... A gente pode fazer com que uma rodada seja durante um intervalo e aí quem quiser faz intervalo, volta, continua discutindo. Pode ser, acho que é melhor, melhor por aí. E aí, na última rodada, que é uma rodada de consolidação, que aí o ideal é que a gente forme as mesas iniciais. Quer dizer, quem começou discutindo um tema volta, porque aí é o momento mágico em que vocês trazem o que se polinizou, né, pelos outros, para a mesa inicial, e aí a mesa produz um material sistematizado, uma descrição que foi discutida, quais são os princípios, os parâmetros, ou, enfim, frases, sistematiza o material da discussão. E aí, depois desse material sistematizado, a gente faz uma apresentação dos trabalhos. Essa apresentação vai ser filmada, né, e aí a gente vai ter a gravação e a gente, geralmente, tem o final da oficina, que é essa carta com todas as apresentações das mesas, né. E aí, no final, e aí, esse é o encerramento. O encerramento é nessa apresentação. A gente aqui deve ter em torno de umas 10 mesas. Outra coisa importante dessa metodologia é que é ideal que você tenha, no máximo, 6 pessoas por mesa. Porque, mais que isso, fica mais difícil o diálogo. Eu acho que pela quantidade de pessoas aqui, talvez a gente possa ser um pouco mais flexível nesse número, mas vamos tentar passar muito disso, porque, senão, vai ser uma mesa de conversa. Vai ser um espaço onde poucos falam e muitos escutam, né. Então, é justamente isso que eu quero evitar. aqui nessa dinâmica, né. Queria, assim, a gente, com base nessa apresentação, eu acho que queria abrir um momento para... Essas são os mesmos que estão espalhados ali no chão. Já leio. Oi? Vou ler os temas. Primeiro tema, comunidades temáticas, né, que é aquela ideia de você ter a rede social e comunidades em torno de temas, que eu já falei antes, que é para as pessoas ligadas... Sim, temas ligados à participação social. Segundo é, foncionomia e inteligência coletiva. É como, que mecanismos que a gente pode ter nesse portal que tenta captar argumentos que não são... a participação dos visitantes, que não seja só através de argumentos. Que possa ser através de... cliques, um botão de gostei, ou outras... Outras... Que outras formas a gente tem de captar isso, quando, no final, ver o que a crowd está dizendo. Porque uma pessoa não disse individualmente, mas o que a crowd está dizendo, né? Arte de mobilização... Eu acho que tem uma pessoa inscrita aqui que trabalha com arte de mobilização, né? O Castanho está aqui? Legal, legal. Então, tem um pouco a ver, não sei se você quiser tratar disso, pode ser o que eu queria saber. Se não, a gente vai ir, alguém mais que tiver alguma coisa a contribuir nesse tema, pode usá-lo. Consulta pública, né? Consulta pública é uma das funções do portal de participação social, que é um ambiente aberto e interativo para a consulta pública. Repositório de metodologia de conferência, é aquela coisa de agregar informação sobre participação social, atuação em redes sociais, então, como que gestores, como que o governo dialoga com a sociedade em redes sociais, ou diretrizes para isso, dicas, ideias para isso. Meta-participação, que junta muito com o software livre. Não sei se, de repente, a gente não pode até fundir esses dois temas. A meta-participação é a ideia de que um portal de participação social tem que ser, por si, participativo. Então, ele não pode ser uma infraestrutura tecnológica, imposta pelo governo, para a sociedade, mas ele tem que ser construído junto. E aí, para isso, a ideia do processo do software livre. Então, que desde a primeira linha de código, a gente, primeiro, se baseia em ferramentas de software livre, e desde a primeira linha de código, a gente faça isso em repositórios públicos, e que aceita contribuição, contribuições da sociedade. Então, a meta-participação é ligada a isso. Dados abertos, então, que toda a base de dados do portal seria disponível através da rede, através de APIs, que são essas interfaces para desenvolvedores poderem fazer aplicações, da mesma forma como o Twitter, o Luz, o Facebook, tem isso, tem as APIs para criar esse ecossistema de aplicações em torno dele. Quer dizer, os dados ali, sendo interessantes, o que está rolando ali, pode se pensar em aplicações muito interessantes daí. Então, tudo em dados abertos mesmo. Mobilidade e gel, a coisa mesmo dos tablets e smartphones, então, que tipo de funcionalidades esse portal tem que ter para ativar esse tipo de uso, uso móvel. E surgiu um tema, né? Ah, não, aqui tem mais esse, perdão. A gregação em web semântica, já um tema talvez um pouco mais técnico, mas a gente tem desenvolvedores aqui, que é a ideia de que o governo não pode considerar apenas como participação social aquela que é feita nos seus espaços, né? É participação social também, de certa forma, aquela participação que está sendo gerada de forma autônoma, as pessoas que estão se mobilizando em prol de políticas e de temas. E aí, como que a gente faz para o portal agregar isso? Tem mecanismos tecnológicos que permitem isso, basta ter uma web semântica, que é, se você pensar num padrão de vocabulários, de ontologias que chamam, que é a definição dos termos, né? O que é? O que tem os termos que envolvem participação social? Envolve um mobilizador, envolve um gestor, envolve um tema, envolve uma cidade, uma localização geográfica. Então, se esses elementos todos estão indexados, referenciados, fica mais fácil de um portal de participação social agregar o que está sendo feito fora dele. E também, isso de alguma forma, a gente precisa pensar em mil problemas e soluções disso, mas, de alguma forma, isso possa influenciar também nas decisões e nas políticas públicas. Então, essa parte de agregação e web semântica entraria aí. Contornando a hora, nós estamos aqui, são três ideias. Eu queria abrir pelo menos uns... Como a gente tinha mais ou menos pensado em meia hora, eu queria abrir pelo menos uns 20 minutos de manifestações sobre a metodologia e o objetivo para, pelo menos, sentir se a gente está caminhando para o mesmo caminho quanto o grupo aí. Pode se inscrever para falar. Comentários? Comentários? Bom, valeu. Tem, por aí, se você está aqui. um dos países da HAC e também do governo. É o seguinte, seria interessante que o que... na formação dos temas, principalmente do anfitrião, da definição de qual grupo o anfitrião vai querer participar, seria interessante que a gente escolher se é outro tema que a gente já tem alguma afinidade, né? e aí não sei também se seria possível as pessoas escolherem a sua unidade de forma aceita, não sei como é que isso vai ser possível ou até que ponto o fato de mais de seis pessoas que querem o tema já é um indicador de que aquele tema é mais importante já é um pouco de falando nada impede a gente formar duas mesas no mesmo tema também isso é totalmente possível dentro da metodologia o Henrique deu uma ideia para a gente poder agilizar também em vez de a gente fazer aquela apresentação que cada um fizesse a sua apresentação num post-it a gente distribui e a gente cola esses post-its no mural joga um papel e a gente cola esses post-its e aí a apresentação fica dessa forma porque senão a gente vai perder muito tempo com ela o que vocês acham dessa ideia? quem prefere manter a apresentação? quem prefere manter a apresentação no dia 8 de idade? alguma manifestação sobre a metodologia para a gente poder começar a apresentação? que ela comece rápido pronto vamos lá começar por aqui então Márcio Fugação Avina hora vai ser noite Luciano governo do estado do Rio Grande do Sul participação Início Isu governo do estado do Rio Grande do Sul Cidadania Luiz Carlos Rizos Informação Félix Moura Democracia direta via internet Informação Informação Qualquer coisa apresenta Boa tarde, eu sou Adriane Gama do Coletivo Furecé, Casa Brasil e São Talento Palavra, palavra Colaboração Cleiton Buzon da Rede Brasileira de Orçamento Participativo Apropriações Vilmar, que trabalha com comunicação digital e a palavra é mobilização Sábio, programador Doutor, com atividade Doutor, com atividade a palavra é informação Jássica Bode, Centro de Estudos de Análise e Planejamento de São Paulo Comunicação Cascão Cascão do Paragolé da Horizonte e a palavra é Os Pobres Doutor, com atividade Cicília, na revista Carlos Amigos a palavra é Formação Silvana Silvana do Programa do Futuro a palavra é Compartilhar Marcos Carmona do COEP a palavra é Intercambiado Daniel Mendonça da Casa Civil a palavra é Efetividade Andréa Cresciato Ministério do Meio Ambiente Bom Senso Sônia Pinto da Universidade de Cala Bahia e a palavra é Educação Ana Caetano Prefeitura de Caldo de Sonte a palavra é Diabo Caldenora do Avapá da Conã a palavra é Desafio Em Rio de Parra da Cidade Democrática a palavra é Colômbia Fernão Barreto da OEP Cíntese a palavra é Engajamento Leandro Salvador da Transparencia Hacker Planejamento Aberto Nome é Raim Rezende do IPE e a palavra é Corresponsabilização Geraldo Departamento de Inovação e Diretoria da Gestão do Ministério de Planejamento a palavra desafio Desafio de Inovação coletiva Renato Renato Beleza trabalha na Secretaria Legislativa do Estado de Goiás a palavra é Dialoga Marcos boa salvação boa salvação boas-vindas positiva K-A-I-M-R-M a palavra é a palavra é a palavra é a palavra é Imposera mesmo Tiago Comunicação Social Federal da Bahia a palavra é Prestação Patrícia Patrícia Gustosa da Presidência da República a palavra é inovação Roseli Goffman Fórmula Nacional pela Democratização da Comunicação são duas palavras uma imperatividade é outra troca Germana Barbosa do Governo do Estado da Paraíba a palavra é Compronso Foi a palavra Vamos conseguir uma né que não tinha saída é Ana Dulce Andrade da Aliação Civil a palavra é Participação Ativa eu sou Ana Cláudia consultora e coordenadora de Comunicação para a Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social olha que nome pequeno com social viu gente e a palavra é Dinamismo meu nome é Guilherme Francisco eu sou do Grupo Mental Natureza Belo Sul da Bahia e a palavra é Ativismo do Valadares do Ministério da Pesca e da Cultura e a minha palavra é feedback e o retorno eu mando a palavra do Ministério de Brasília e a palavra do governo Luiz Olá, boa tarde eu sou do NICBR ninguém falou ainda minha palavra é na internet meu nome é meu nome é Thiago meu nome é Thiago Transparência Hacker a palavra é 27 meu nome é Julio Boado Escola do Futuro CUSP Transparência Hacker a palavra é visualização meu nome é meu nome é Marcelo do Instituto do Bem-Estar Brasil e a minha palavra é perseverança meu nome é Pedro Velasco do Transparência Hacker e a palavra é não a palavra é uma sentença hackear os processos boa tarde James Guedes ministério das comunicações a palavra é comunicação Helena é da Comissão Política Nacional do Instituto de Comissão do Rede e do Instituto do Sul a nova era de encontros Regis do esporo Pernasca de Bairros do Instituto da Bahia a palavra é apropriação Renato Favre lá em Macambila a palavra é cultura e pulverizar Ana Martins do Instituto da Justiça a palavra é governante sou Marcelo Netal do Sul do Sul do Sul da Filipe minha palavra é liberdade meu nome é Elias também desde minha palavra é esclarecimento antes de liberdade na sessão depois de exercício da tarde se não você tem que você tem quem é a gente eu sou Paraná Conselho Nacional do Ministério Público Brasil Desenvolvimento e minha palavra é criatividade meu nome é Raul Bruno do Portal Social do Rio do movimento um projeto de extensão da Universidade de Santa Catarina e minha palavra é articulação social eu sou João do Conselho Municipal de Políticas Cururais e a minha palavra é entusiasmo para a gente poder dar continuidade agora meio que todo mundo tem que levantar e ir atrás dos termos e hoje foi igual só pegar um papel em 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 isso isso foram lá tem mais mensagem meu Deus Obrigado. 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 Beleza, então, galera, vamos lá. Como estávamos dizendo, o nosso grupo de participação em mídias sociais. E a gente chegou à conclusão, discutindo com o pessoal que trouxe o André do Luiz com a experiência dele no Porto Alegre.cc, um case bem interessante de participação, trazendo a ideia de que é preciso superar a contraposição cartesiana entre caos e ordem. Superar para uma compreensão de que caos e ordem coexistem. E pensar uma maneira de encontrar plataformas e redes é pensar num ambiente que trabalhe, com a compreensão de que a causa e a ordem é que podem se completar. E aí, partindo dessa compreensão, pensar plataformas, modelos que trabalham com a metatecnologia. E o que isso significa? Trabalhar com a metatecnologia no sentido de que as redes sejam abertas o suficiente para construir e produzir novas formas de compreensão social dentro desses espaços. Ou seja, para que esses ambientes sejam abertos suficientes, abertos suficientemente, a ponto de poderem construir novas iniciativas, novos processos e ressignificar inclusive essa rede. E aí, dentro dessa ideia, naturalmente, é fundamental um processo, não só de diálogo da sociedade civil consigo mesmo, mas do diálogo entre sociedade e governo, pensar, ouvir e pensar o futuro. Dentro dessa compreensão de metatecnologia, de construção de um espaço colaborativo, que seja aberto o suficiente para se ressignificar de acordo com as necessidades dos atores que estão ali dentro. E dessa compreensão de uma coexistência de causa e ordem, o que significa ouvir por parte do poder público, dessas demandas que são construídas nesses ambientes e apresentadas nesses ambientes. E o que significa para esses atores? Propor. Então, o que propor, de que modo propor e como ouvir, com quem ouvir, por que ouvir e o que ouvir. Então, pensar isso é fundamental para fazer com que esses espaços tenham uma, de fato, um... e, por conta disso, naturalmente, não de essa rede, né? É uma rede que ela seja algo poética, né? É uma rede que esteja, de fato, se construindo o tempo todo. E aí, a gente, agora, na conclusão, pela iniciativa de diferentes pessoas que trabalhavam com movimentos sociais e outras iniciativas dentro da discussão, que há um fosso entre os diferentes, essa palavra é muito complicada, dizer que é público, mas, enfim, foi a palavra que a gente acabou trabalhando, há uma diferença entre os diferentes atores que estão construindo essas redes. Nosso caso, basicamente, eu já citei o exemplo de um coletivo que a gente trabalha, muito que é o governo de trabalhadores sem teto. Então, a gente conhece, por exemplo, a dinâmica, desde o pessoal do Transparência Hacker, que trabalha muito bem com a questão de desenvolvedores, etc. E a gente conhece, trabalha, trabalha com o pessoal do governo de trabalhadores sem teto e quer estar intuitivamente, tem dificuldade para entender aquela construção, etc, etc. E aí, como pensar esse fosso enorme que existe entre a diversidade de atores sociais que estão buscando vocalizar suas demandas na sociedade e para o poder público, né? E aí, é fundamental, portanto, o curso de aprendizado, né? Como pensar uma estrutura de aprendizado para a participação desses ambientes, um autoaprendizado, um aprendizado colaborativo, enfim, é uma instituição, claro, que fica aberta, que é o fato do tempo de permitir a gente seguir o talento, mas é fundamental prestar essa categoria, né? Sobretudo dentro do conceito de aprendizado colaborativo e autoaprendizado. E por isso, também, a gente chega na ideia de transparência e governança, ou seja, é fundamental que essa plataforma que se encontra com as redes, as redes que se encontram com as plataformas, produzam uma maneira simples de gravar esses dados, consolidar esses dados, compartilhar esses dados para construir uma memória coletiva desse processo e, portanto, tornar ele mais, enfim, inteligível e fácil também de ser aprendido com o que a gente estava dizendo antes. E aí, claro, eu acho que esse foi o grande centro do nosso debate, que gerou até uma política inicial, né? Esse encontro de rede e plataforma. Quer dizer, porque a gente entende que é fundamental que esses conceitos estejam implicados, completamente vinculados, porque se retroalimentam dialogicamente, né? De modo que já é um espaço repetitivo, porque a gente conhece casos de redes que não possuem plataformas, e eu passo parte de um movimento que trabalha com movimentos sociais que não possuem plataformas digitais, como os que eu exerço o caso de movimentos trabalhadores sem teto, e a gente conhece também o caminho inverso de plataformas que estão jogando essas moças e não têm redes. Então, pensar esse problema é fundamental na hora de pensar o ambiente nesse ponto, ou seja, encontrar e fazer com que redes e plataformas sejam uma coisa só na retroalimentação de um espaço que seja, de fato, produtivo, que possam ser redes e simplificados exatamente. E aí a gente entrou num ponto que eu acho que ficou aqui sem muita resposta, porque é possível pensar a construção de prévia, né? Como até foi uma crítica apresentada pelo nosso colega, na delimitação do próprio espaço, pensar uma rede para o governo, para o governo, para a sociedade, para uma coisa até criticada, é possível pensar no começo, a priori, objetivos, sentidos, propósitos, ou até preconceber com os resultados desses espaços, não sei. É isso que a gente precisa pensar. Se às vezes definir, até essa palavra é muito pesada, né? Vou falar alguma mais daí. Então, discricionariamente, eu vou falar autoritariamente, discricionariamente um objetivo para uma rede, será que não significa fazer com que ela seja matimorta, na medida em que você deve ingressar uma estrutura que não é ingressável? Então, é fundamental pensar como atipular esses sentidos, propósitos, que podem e devem ser construídos e simplificados pela própria rede. E, por fim, acho que a gente entra, claro, nos parâmetros do entendimento do conceito de rede, que é uma coisa extremamente complexa, mas que é fundamental, porque é fundamental para o canal de pensar um ambiente como esse, e a questão, naturalmente, que a gente fecha esse estipo para pensar público-alvo. Acho que essa palavra nem é décima, não é bem público-alvo, são atores, uma série de outras coisas, e, enfim, tem certeza que a gente vai pensar para quem esse ambiente vai ser construído, por que esse ambiente vai ser construído, como esse ambiente vai ser construído, mas a gente vai fazer com que esse ambiente seja o privilégio de poucos, para que esse ambiente seja o privilégio daqueles que têm facilidade em trabalhar sobre essa definição da rede, enfim, como incluir atores que têm essa dificuldade, e se fosse, como eu apresentei, dois polos, entre transparência rádio e ultra incluído, e, enfim, o governo trabalhador sem teto tem uma dificuldade gigantesca para trabalhar com essas questões. E aí eu gosto do Carimber, que a gente consolidou e me informou, mas ele é conforme o mais cuidado do outro. Carimber, dá uma resumida também na fala, senão... Não, eu gostei muito mais sintético, com certeza, mas... A questão dos olharmos em parte do futebol, é que vai naquela questão que ele falou do caos e da ordem, porque você tem um público que vai usar, e vai fazer a construção de uma rede social, que a sociedade civil é um público caótico, e você tem um público justamente estrutural, que é o público do governo. Uma das discussões, que atores dessa parte do governo vão ter acesso, como está utilizando essa rede, de que maneira? Porque é uma coisa muito importante, você tem uma ferramenta fantástica, e você tem, de repente, por exemplo, uma secretaria, você tem apenas um ou outro funcionário que vai fazer essa mediação. Obviamente, vai se perder muita coisa importante, obviamente, vão se perder muitas discussões, e obviamente, a rede social vai ser caracterizada como uma coisa que não tem muita dificuldade. Então, aí, para provocar essa discussão, eu até provoquei, achando assim, acho que melhor a gente vai passar a rede social em um mundo. Acho que melhor a gente desistir da rede social, e vamos usar as redes sociais que já existem. Mas não com o objetivo catastrófico, mas com o objetivo de formar, de provocar essa discussão do poder público, talvez ele tenha uma mobilização digital, na própria estrutura, um sinal, utilizar as redes sociais de maneira mais proativa. Eu não quero dizer, que o cara vai estar inteiro na rede, mas pelo menos ele tem que estar acessando periodicamente, ou interprete relatórios, informações de consciência, outros lugares. Uma questão que tem se discutido nesse grupo, que existe em vários outros grupos, é a questão dos dados pessoais. Você pode pensar, bem melhorar, obviamente, o seu comportamento, os seus dados, a sua participação. É extremamente fácil de você identificar um usuário mais ativo, organizativo na rede, isso tem prós e contras, e essa discussão não compete a gente. Acho que compete mais ao grupo, dados abertos, aqui do grupo. Uma questão muito difícil, isso é esse preço do acesso, porque, apesar da gente ter hoje 48% da sociedade brasileira acessando a internet, o que corresponde, confrontando no censo, 90 milhões de pessoas com a internet, esse grupo se concentra, basicamente, nas classes AB e IC, e no centro urbano do sudeste. Se você vai mais para o sudeste, para o norte, nordeste, e mais para o interior, no centro oeste, você tem uma cidade muito diferente. Essa questão, também, de utilização de plataformas, ela tem que ser pensada de uma forma que extrapole a internet, justamente para atingir esse tipo de público, justamente esse tipo de público que você acabou de citar. eu acho que tem que ter interlocutores, vamos dizer assim, que levem e tragam essa informação e não entendem que isso fique mais interessante e que você consiga induzir aí as pessoas, a utilizar a rede de forma de ação para elas. e isso fica fechando só com algumas questões que a gente deixou em aberto, e foram inócuas até que foram respondidas, né? A primeira pergunta é a seguinte, de que redes sociais estamos falando? Porque redes sociais é uma questão muito ampla, uma das discussões ideológicas também foi, porque o grupo de redes sociais foi dividido, virou uma reba e aí se dividiu depois. Então, no redes sociais A, beleza, no redes sociais A, se a gente mais filosóficamente essa questão da rede, mas no grupo de redes sociais B também teve essa discussão de que redes estamos falando. O que queremos, não, quais, o que queremos participar? Você escreveu isso aqui, eu não consigo dizer. Quais queremos participar. Quais queremos participar. Ah, quais queremos participar. Como garantir a participação de todos e de todas? Essa é uma questão muito mais complexa que você possa imaginar. Por que eu vou entrar nessa rede social? O que vai me motivar a participar dessa rede social? Por que eu tenho que ter mais uma conta e mais uma rede social? Vai ter que voltar o meu juiz de marco? aquelas minhas figurinhas mágicas que eu falo como fez e porque me oculto aquelas frases de referência também. Posso fazer um grupo simples ou bom? Como fazer uso da rede para deliberar e compartilhar informação? O que será feito com os dados? Normalmente a pergunta. Quem será o mediador? Como a gerada? Quem é o público ao como inserir parceira da população não presente nos espaços existentes? E qual a configuração da rede? Pública, privada, mista, conjunto stake good, stakeholder. Essa é a sua meta. Obrigado. Aplausos Aplausos Bem, boa tarde. Eu sou do Grupo Dades Aberto e vou falar aqui para os participantes. Foi Geraldo, de Goiás, Roberto de São Paulo, eu, Roberto, Sr. Peirambuco, Ana Cláudia, Distrito Federal, Amanda de Roraima, Carvalho, Distrito Federal, Gustavo, Rio Grande, Suicione, da Bahia. Essas foram as pessoas que rodaram para o nosso grupo, eu fui ao cintrião. por causa do interesse pessoal e dos comunicadores de passo passivo. Dades abertas. Dades abertas. Bem, fizemos uma lista aqui nessa, eu vou apenas ver para não falar o que foi com vocês. Primeiro, o primeiro ponto foi a possibilidade dos participantes em que virem dados locais. E aí, eu quero um pouco a ordem de usar o portal para ter acesso a penda de dados a cada aula, mas fazer com qualquer pessoa dentro de uma estrutura minha, em algum momento padronizado, vou inserir informações e aí ampliar o leque de dados possíveis, né, relativo da participação. Aí tem a estrutura padronizada, embora dinâmica, essa estrutura seria alterada com o tempo a partir de sugestões dos próprios usuários. Isso, pensando o portal também como um grande banco de dados, aí são dados abertos. Depois, uma experiência hacker que está aqui, esse coletivo poderia acrescentar mais propostas. De registro, estrutura padronizada de registro de acesso público aos dados. Aí, um exemplo, do que veio à mente na hora da proposta é o CID. Não sei se vocês conhecem, o portal, que é a consórcio de informações sociais, que é da USP, que é muito interessante e funciona dentro dessa lógica. Os pesquisadores de todas as universidades do Brasil, mediante cadastro, com CPR, que é um cadastro rigoroso, que é um cadastro rigoroso para evitar a aplicação de registro, de registro, eles disponibilizam suas bancos de dados dentro de plataformas pretamente atualizadas pelo site, que pode ser desde plataforma Excel até SPSS, que é uma plataforma específica, na área da sociologia, quando eu estou estudando, sociologia e economia. Fica como exemplo, integração com todos os bancos de dados públicos que possam gerar informações acerca de participação social. E aí a gente pensa em informação realmente como a matriz, como a matriz de dados que tem campos estabelecidos e seriam preenchidas no ritmo da participação do próprio portal. Isso seria preenchimento espontâneo. Clipagem e a ignoração de informação da imprensa oficial acerca de participação. Justamente para facilitar o acesso ao noticiário, oficial, e não seria apenas da união, seria que poderia ter uma tripagem de todos os canais brasileiros e que seria mais fácil porque a ideia é tentar fazer com que o usuário, se ele quiser saber uma informação acerca de uma conferência de saúde que aconteceu em uma cidade e um técnico de Pernambuco. Ele vai lá participação, saúde, e ele vai filtrando e chega a notícia para ele, da cara, da realização do custo dessa conferência, coisas assim. Mobilização da rede para compartilhamento de dados e aí seria o trabalho da equipe que ficasse responsável pelos sites. A gente tem que mobilizar e mandar e-mail para as pessoas cadastradas como usuários dessa rede para que incentiva as pessoas a inserirem dados e não apenas usar a rede para sugar os dados. Outra proposta foi divulgação externa da possibilidade de emissão de dados. aí pensando o que o colega que falou do força que existe. Muitas pessoas que participam não têm condições de emitir tais dados. E aí teria que ter um trabalho virgulado na equipe portal de ensino, aprendizado, trabalho pedagógico para incentivar as pessoas a ensinar mesmo a emitir tais dados. O rigor do cadastro é muito importante ter esse rigor do cadastro e o exemplo que a gente dá não tem como ser 100% confiável. A gente pensou no currículo lápis. ter um rigor mínimo. O cadastro vai evitar... Você pode colocar lá o que você quiser sobre o ícone do lado, mas no final tem que ser que você se responsabiliza civil e penalmente para as informações que você coloca lá e o seu CPF está vinculado naquele currículo. Abertura de suporte para dados de audiovisual será um outro tipo de dados. E aí a gente tem que pensar como o usuário pode ter acesso fácil àquele tipo de arquivo que é no T-S-T-E. Não sei pelo nome do arquivo, não sei se o que você sabe poderia potenciar a transcrição, porque existem programas que passam de áudio para texto, aí eu não sei. Mas o mais importante é achar rápido aquela informação, embora ela esteja em áudio ou audiovisual. Facilidade de acesso aos dados, em interesse específico do usuário, como eu falei. Alternativa de tipos de arquivos suscetíveis a serem executados em software livres. Então se um usuário adicionar algo em, sei lá, Dogsheets, que é um modelo do Google World, e eu tiver um PR Office, um software livre, que o site, na hora do download, por exemplo, ofereça essa conversão para facilitar. Alerta sobre informações sicilosas ou protegidas por lei. Alerta o usuário para ter um mínimo controle que vai ser postado dentro dessa plataforma, que esse portal também ofereça uma pesquisa não só desses dados que é de interesse, mas também dos próprios usuários e instituições da área de interesse do usuário para conectar a própria articulação de rede. Aí eu vou saber quais são os usuários que pesquisam indicadores de participação, que é a minha pesquisa. Se eu achar um interesse quadro, já cria uma rede bem específica para mim. Estatísticas básicas, que o site também ofereça estatísticas básicas de expressões participativas, dentro do que já foi adicionado ao site, pelos usuários, pelo menos, sei lá, não sei se uma estatística de inscritiva básica, tendência, moda, alguma coisa, rapidamente, sobre uma característica de participação. Possibilidade de confrontamento entre o que é vivo no portal e as decisões políticas vinculadas, aquela tentativa de participação. Projeto de lei, que tem a ver com o que está sendo pautado. Interação com a comunidade de usuários para formatar a metodologia e aí a equipe do site, a equipe do portal, entraria em contato com os usuários para pensar a metodologia e a visualização dos dados, tanto os qualitativos quanto os qualitativos e dados do mapeamento, que provavelmente também poderão ser adicionados ao portal. aí a questão que foi colocada é não intervenção governamental e os dados gerados e adicionados ao portal. Tem países que currículo lá, se vocês querem o que você quiser e você assumir a responsabilidade. E aí a importância do rigor do registro. O portal também poderia servir como ouvidoria aberta de dados e aí o portal daria um filibeto de encaminhamento e aí deu em que esse tipo de tentativa de influência para o processo decisório. Cada novo banco de dados adicionado deve requerer informação da vinculação institucional do fornecedor da informação. Quanto mais completa estiver a ficha de registro do banco de dados, mais confiável aí poderia ter uma animaçãozinha esse usuário preencheu lá o cadastro padronizado para a exerção de dados de participação em 80% dos campos que são exigidos. Então ele tem um nível de confiabilidade X aquele dado tem um nível de confiabilidade X ou Y entendeu? Dentro do que ele foi capaz de preencher. Mas isso eu quero dizer que ele não vai para o sistema de todo jeito. Vai de todo jeito. Mas se eu preenchi toda a ficha de todas as fontes e a organização do ano, a data do dado que eu estou emitindo mais confiável é a minha é a minha missão. Uma utilidade relacionada dentro do próprio sistema que é o apoio de engenharia e estatísticas básicas. E por fim inserção individual em dados pessoais e de opinião sobre algum evento pré-de-aventão carastrado. Quais é uma pesquisa de opinião? Ou um evento participativo e o site pode não manifestar seu evento atender as expectativas ou se não atenderam e também teria um real para minimizar. Para poder gerar a estrutura de atendência isso é que é importante. É isso. Valeu. Obrigado. Valeu. Semântica. Aí depois tem comunidades depois consulta pública depois artes de risco e quem mais falta? A participação. A participação. A participação. Bom, nossa proposta de ambiente digital ela vem da ideia da tentativa de pensar uma territorialidade dentro do espaço digital. Mas acho isso bastante complexo. Então a primeira reflexão que a gente fez foi qual a territorialidade que podemos dizer nesse sábio momento que todos nós habitamos ao espaço territorial em que a gente vive. Nós aqui todos aqui dentro estamos dentro desse território. Pessoas do Rio de Janeiro pessoas de São Paulo pessoas do Pará de Santarém ou seja regiões geográficas muito distintas também pessoas ligadas ao movimento ambientalista movimento de saúde livre movimento de orçamento participativo então também em comunidades também bastante distintas mas unidos por uma territorialidade semântica que é as tecnologias de informação e comunicação as TICs então a territorialidade o espaço territorial que nos une no qual habitamos é um espaço territorial semântico então o Web Semântica trabalha com essa ideia então a ideia de um ambiente digital que a gente resolveu o que a gente pensou aqui é um ambiente que trabalha com essa territorialidade semântica e que as pessoas elas entram nesse ambiente interessadas em discutir uma determinada temática e ao estar interessadas em discutir uma determinada temática ela vai encontrar nesse ambiente outras pessoas que estão interessadas na mesma temática então ela pode começar a construir grupos os mais distintos pensando que esse ambiente ele também resolveu um pouco esse problema de que se a gente construir uma nova plataforma ou a gente utiliza o Facebook ou o Twitter ou as plataformas já estão presentes esse ambiente também ele não não entra nessa discussão por quê? porque essa temática ou seja essa territorialidade semântica essas temáticas vão ser buscadas nas várias plataformas nas várias redes sociais que estão disponíveis então você entra aqui nesse ambiente você quer discutir a temática do meio ambiente você vai ver quem está discutindo temática do meio ambiente no Twitter no Facebook ou mesmo dentro dessa plataforma você vai encontrar essas pessoas vai começar a discutir essa temática com essas pessoas e você pode escolher se você quer discutir aqui dentro ou se você quer discutir em outro espaço de qualquer forma mesmo discutir em outro espaço aqui dentro essa discussão vai aparecer para outras pessoas que queiram entrar aqui nesse ambiente então por isso a gente consegue a partir da temática e não do onde vive não da pessoa não do perfil e é lógico o perfil está presente porque a pessoa é o nó principal desse processo a partir da temática a gente consegue romper com algumas com algumas fronteiras uma das fronteiras é a fronteira das comunidades então assim muitas vezes alguém que faz parte do movimento negro com a comunidade do movimento negro ou tem a mesma temática tem um tema muito semelhante que está interessado em discutir com alguém que faz parte do movimento ambientalista ou da associação de pescadores de Santa Catarina e essas pessoas podem se encontrar e começar a discutir uma temática discutir essa temática que sirva como base da discussão nas suas comunidades então rompe com essa fronteira de comunidades rompe também com essa dimensão do local e do global então uma discussão de uma comunidade local pode estar muito afinada com a mesma temática que está sendo discutida em várias localidades então se torna uma discussão global então também a gente pensando numa territorialidade semântica em vez de comunidade fechada ou de uma plataforma fechada a gente consegue extrapolar a fronteira do local e do global essas informações esses processos permitem tanto que o governo ou seja o governo como o mantenedor e o promotor dessa plataforma ele consiga mapear e ver como que uma determinada temática está sendo debatida em vários espaços em várias localidades em várias comunidades e não em comunidades fechadas e permite também que qualquer um representante de movimento social ao entrar na plataforma também perceba como que esse debate essa temática de interesse dele está sendo discutido em várias diversas localidades e nas diversas comunidades a gente acredita que com isso a gente resolve o problema se a gente usa as plataformas que estão presentes ou cria novas plataformas a gente resolve o problema do interesse porque a pessoa vai procurar essa plataforma justamente para desenvolver ou procurar pessoas ou procurar apoio para o tema que ele quer debater então você se acha dentro do seu grupo são 10, 3, 10, 15 pessoas você vai descobrir que no Brasil são 30 mil você tem uma força social muito grande você consegue construir um grupo muito grande para tensionamentos em vários espaços então ele entra nesse caminho e o interesse forte por estar presente porque ele sabe a dificuldade que é você tirar alguém do Facebook e levar para outra plataforma você não precisa tirar de ninguém de lugar nenhum só que se alguém tiver interesse de ver onde o tema dele está sendo abatido está sendo feito em várias plataformas ele vai querer entrar então quando ele for preencher o perfil dele também não dá você não precisa ficar preocupado nesse sentido e aí a gente vai para o debate anterior a apresentação anterior se ele está sendo fiel ao que está escrevendo ou não porque se ele não for fiel ele simplesmente não vai encontrar as pessoas que ele quer encontrar ele não vai conseguir debater a temática que ele quer debater então quanto mais fiel ele for quanto mais detalhado ele for mais condições ele vai ter de debater exatamente o assunto que ele quer debater então a gente resolve essa questão que é uma questão muito forte e muito importante quando a gente pensa em plataforma também para a gente pensar numa territorialidade ter uma semântica a gente tem que constituir um vocabulário então esse vocabulário ele vai ser construído a partir de um metaprocesso ou seja a partir de um diálogo muito grande com os movimentos sociais sobretudo a partir a ideia é a partir da digamos de um vocabulário dos espaços formais de participação social todos os formulários todas as conferências todos os documentos tem um vocabulário então esse vai ser o primeiro elemento alimentador dessa tecnologia semântica desse vocabulário e daí a gente amplia as ferramentas que eu vou passar para o cara que entende muito mais a parte técnica do que eu que vai explicar todos esses detalhes a gente de barras e outros processos o tema é web semântica e aí o pessoal que sentou entrou nesse tema do tema eu inclusive e bom aqui tem pessoas dos mais diversos segmentos então não sei se está todo mundo familiarizado com o que é web semântica é falando rapidamente no meio ambiente artificial é é uma tentativa de dar significado para as coisas e estou falando que elas possam ser interconectáveis na rede bem toscamente mais ou menos isso então é diferente de jogar as coisas na rede e conseguir encontrar por exemplo é uma outra pegada é uma tentativa de interconectar as coisas com significado semântico ou seja alguma coisa que sabendo aquilo que você quer você consiga encontrar bem toscamente algo assim então o que pensamos foi que esse portal hoje em dia é a pista da onda que é o estado da arte web semântica é uma discussão muito bacana que acontece nas áreas de computação de sistemas de informação e o que pensamos é que uma coisa que existe muito hoje por exemplo é no twitter quando as pessoas postam uma mensagem lá colocar um hashtag o que é um hashtag 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 com uma palavra que daqui a pouco pode virar uma onda ou pode ser uma hashtag que morre naquele próprio ponto então assim os conteúdos de sobreempresa portal por exemplo podem ser que lógico é de hashtags livremente colocadas as pessoas podem classificar por hashtags ele mora de uma forma bem rica isso é o que a gente pode chamar de um vocabulário não estruturado cada um pode que quer existem outras formas de se pensar vocabulário vocabulários semi-estruturados tem formas de se fazer isso pode ser um gabinete top down aí pensa algumas palavras pode ter um processo participativo de construir esse vocabulário semi-estruturado então é uma outra forma de tentar reduzir um pouco com todos os homens que tem qualquer redução mas de ampliar a interpretividade possível de conteúdos que estão nesse portal a ideia é essa então pensando que talvez os conteúdos que estiverem nesse portal eles podem estar indexados de uma forma livre podem estar indexados de uma forma semi-estruturada eles podem receber uma coisa dentro do Facebook que é muito legal que é o curtir pode ter um não curtir pode ter uma nota de avaliação depende do conteúdo que está lá esse tipo de coisa é factível pensando que também o conteúdo pode a gente falou sobre um outro conceito interessante que é de ontologia ontologia seja da natureza é como se fosse o problema bem toscamente também é uma descrição das coisas mas aqui a gente não está falando de ciência da natureza estamos falando de conteúdo que pode estar num site como esse então o que é uma coisa que está nessa discussão de web-seman hoje em dia que é a construção de ontologias é uma tentativa de descrever conteúdos antes de subi-los então e isso é um processo que não podia acontecer uma vez na vida e nunca mais se faz então é um processo de construção de ontologia pensando que talvez fosse um processo interessante construir ontologias aplicadas a participação social é uma forma de discutir o que quais são as coisas que acontecem no universo de participação social o que é uma passeada o que é uma conferência o que é uma descrição de conferência fazer uma reflexão sobre isso e tal forma que os conteúdos que subirem nessa plataforma sejam ontologicamente consistentes possíveis de serem interconectados a ideia de se quer dizer bom fichando só só deixar um recado eu acho que é sobre o tema da visualização da disponibilização desses conteúdos ainda na web eu quero fazer ligar com dois pontos do objetivo que é fomentar a formação de comunidades em termos dos temas ligados quer dizer quando a gente agrupa isso a partir de vocabulário participativo ou top down etc quando a gente agrupa isso e dá visibilidade no portal a gente justamente vai no segundo ponto a gente fomenta a formação porque as pessoas podem ver que existem forças sociais visíveis o portal vai dar essa visibilidade e fala poxa eu conecto com essa galera o que é isso aqui o que é esse tema que eu não desconhecia e eu tenho super interesse então o portal acho que a visualização o cuidado com essa remática permite visibilizações mais poderosas para justamente fomentar a formação de comunidades e o terceiro ponto que é captar de demandas fora dos fluxos é justamente o portal agregando esses fluxos que já estão na rede não há as plataformas que tem audiência então o portal sim precisa agregar conteúdos desses espaços que estão fora dos fluxos formais e aí pode dar forma ou pode dar força social para demandas redes sociais é isso fechando só uma questão comentário comentário de postagem de vídeo postagem de imagem postagem de áudio também ele resolve esse problema porque uma vez que você escolhe a temática os vídeos e áudios e fotografias e imagens disponíveis nas outras redes sociais você pode encontrá-los a partir da busca a partir da procura nessa plataforma então é uma plataforma que consegue dar conta de várias questões que sempre se colocam quando a gente pensa como uma plataforma digital das redes sociais nosso grupo tem uma questão de comunidades temáticas e até nesse contexto a gente pensa que a coisa realmente vai vir de baixo para cima então qualquer coisa que a gente desenhe de cima para baixo pode ter alguns atendentes é um fracasso a gente aplaude e lógico a gente apoia essa intensidade do governo mas a gente tem que entender que existe um sincronismo entre sociedade e de governo e para poder a gente conseguir resolver isso a gente tem que mudar um pouco esse modelo de democracia representativa e realmente partir para o modelo dos participativos porque se essas pessoas que vão que a gente quer que se aproveitem dessas plataformas dessas redes não conseguem enxergar um benefício direto ou que eles não conseguem enxergar que o que eles estão fazendo ali realmente vai efetivamente causar alguma ação que vai ser perfeito para eles isso vai ser realmente um problema e fora isso a gente tem que tratar esse projeto de cultura que é uma coisa que não faz trabalho no futuro feito essa pequena introdução a gente não teve muito tempo porque o nosso grupo rolou muito então praticamente a gente fica pagando para todo o que reunião do pessoal então a gente escreveu todos as justificativas logicamente devem caber depois da sistematização então se vocês deram tem que ir amanhã a gente estaria mais mais estruturado mas eu vou falar as ideias todas elas são pontuais a gente quer resolver questão ferramental de como é que aquela comunidade efetivamente vai usar as tecnologias e as plataformas que estarão disponíveis a gente pensou em que essas essas ferramentas elas têm como premissa que os temas sejam criados de formas afins que esses grupos se interajam de formas afins que esses temas eles também tenham lixo de áreas e sub temas como por exemplo da educação não pode se discutir de educação como um todo então a gente tem que ir quebrando essas informações para podermos ter vários e carinhos objetivos pensando num modelo de planejamento estratégico para isso não virar simplesmente uma rede social onde todo mundo vai entrar lá e ver que a debate entra eternamente as questões e aí não serve nada para o objetivo a gente pensou em um modelo onde quem criasse os tópicos para discussão os tópicos aqui o que tiver disponível lá para saber se quem criava um espaço de debate que ele tivesse metas prazos quem criasse já criasse de repente ali com propósito para que nascesse de um que nascesse dali um processo de deliberativo dentro de propostas no meio dessa conversa toda a gente deu uma pausa e enxergamos um problema que hoje o país vive e que a gente ainda não conseguiu enxergar apesar das ações e dos discórdicos do governo que nada disso vai acontecer de forma incônima e que reduza realmente todas as desigualdades se a gente não universalizar o acesso às tics então isso é uma preocupação também se isso é um projeto de longo prazo tudo bem mas se isso é uma coisa que a gente já quer começar a trabalhar agora ou em paralelo então antes disso a gente tem que tratar essa questão da universalização como a gente está tratando de comunidade se isso é uma coisa seria a menor instância vamos dizer assim da questão da informação dos conteúdos e dos debates a gente pensou em que fossem criados ferramentas para poder criar bancos de dados de conhecimento onde a difusão e a compartilhamento dessas informações elas se descem de forma de baixo pra cima também logicamente a produção desses conteúdos e a ideia de se disseminar e de difundir conteúdo tivesse também uma preocupação de respeitação das estruturas locais você não vai querer ensinar a plantar mundial num local que vive alagado o ano inteiro só para dar um exemplo nós estamos construindo nós estamos fazendo a coisa fluida então se a gente também não pensar nessa questão da conscientização através de educação e formação para essas comunidades qualquer ferramenta que a gente coloque ali pode liberar um não querendo não se envelhecer a lei social mas pode liberar uma coisa que vai ter um objetivo vai ter uma coisa concreta então essa questão de levar informação e educação para conscientizar é importante muito foi falado aqui na questão da web semântica e antes que a gente tivesse a colocação do nosso companheiro aqui a gente discutiu a questão dos perfis dos usuários e das entidades que ali quiseram se cadastrar e a gente achou importante a gente pontuar essa questão das pessoas poderem colocar ali o que elas querem o que elas estão naquele momento querendo debater quais são os temas de interesse e além disso a gente tem uma questão do georeferenciamento dos pontos não só de onde ele mora porque a gente tem esse indicador mas também dos pontos de interesse onde ele gosta de discutir sobre esses temas então esse georeferenciamento ele facilitaria o processo de quando se criar um espaço de debate por exemplo está vazando água até vazando esgoto na minha rua ele possa identificar rapidamente pela plataforma pessoas que também podem estar lidando com aquele problema e que a partir dessa comunidade geográfica ou tema elas possam ali proliferar o debate quando a gente falou que essa plataforma seja uma coisa com certeza de conta do governo que isso tudo vai estar apresentado provavelmente em algum modo no meio do governo que a gente é lógico que a gente sucessou dados abertos mas a gente quis colocar o seguinte que realmente existem ferramentas que a gente possa baixar tudo que ali está até com um convivio para a gente poder fazer as conferências e tal sem dúvida que não aconteceu que a gente está em um debate muito acirrado e no outro dia a gente vê que alguns cursos fugiam já nessa questão da webc não é de campo pode ser só lá rapaz perguntar é não ainda não a gente já viu isso tanto tempo usar essas resinas comunidades e já dentro de uma premissa de que desses debates saíram propostas e que a ideia que essas propostas sejam atendidas pelas instituições governamentais isso como indicadores de políticas públicas e tal a gente não vê outra forma dessa plataforma por exemplo mostrar essa potencialidade se não houver ferramentas ali para poder exercitar a questão do controle social e para isso logicamente ser um indutor de políticas públicas aí nós temos essa questão do georeferenciamento porque aí as pessoas vão poder também escolher eu quero fazer um debate só sobre a questão do meu bairro sobre a minha cidade aí vai subindo até a situação final um banco de sugestões porque nem sempre o que está em debate ali é uma coisa que isso pode por exemplo eles podem começar a partir dos resultados dos debates começarem a enxergar coisas que podem vir para instâncias mais acima para o Estado ou para a União e aí criar um banco de sugestões onde eles possam fazer a postagem dessas informações e isso depois o governo onde eles marcaram qual é a área de interesse as pessoas poderem avaliar como a gente está falando de modelos participativos nada melhor do que a gente criar uma forma dessas pessoas através dos debates e chegando já às instâncias finais já com propostas e coisas bem objetivas que isso tenha uma validade ou seja uma certificação digital de que aquilo ali foi aquela pessoa que votou que aprovou e que aquilo ali realmente pode ser tratado pelas instâncias governamentais como uma informação a ser considerada efetivamente comentar soluções de web semântica aí agora ainda vamos entrar na questão da web semântica porque isso logicamente no máximo do zero vai precisar de muita gente ou de pessoas capazes para poder desenvolver essas estruturas e aí na questão da web semântica eu sei que na discussão anterior aqui se falou de uma forma mais ampla mas a gente como estava pensando na questão local a gente viu o seguinte nos debates e como isso é uma coisa nova a gente vai chegando uma comunidade e achar que eles vão ser apropriados por ali vão debater e dali vai sair propostas maravilhosas o que pode acontecer assim como um exemplo é que na criação de um post que seja polêmico até para aquele grupo de pessoas que ainda estarão poderão acontecer por exemplo divergências e acabar esse debate empacando e as pessoas tendo dificuldades em achar uma conclusão e aí a websemane que ela pode realmente ajudar nesse contexto em achar outras pessoas que estão debatendo isso e que de repente podem vir a se juntar aquele grupo que está com dificuldades aí é uma questão de programação de amplificar grupos que estão com problema de achar uma solução no debate algum tipo de tempo de discussão está acabando e não conseguiram ainda deliberar sobre nada vai ser uma questão de programação efetivamente mas a websemane que ela vai poder ajudar em atrair essas pessoas que também debateram aqueles temas e poderão ajudar essas pessoas colaborativamente a resolver os conflitos e pertenças além do debate e por fim a gente pensou num monte de dados também de informações de utilidade pública aonde as pessoas tudo isso utilizando essa questão de técnicas de georreferenciamento quanto mais informação a gente vai poder identificar e cruzar informações eu acredito que seja uma coisa boa mas também das pessoas poderem postar comentários sobre aquelas informações ali por exemplo se eu estou indicando um posto de saúde e as pessoas podem chegar e falar o atendimento ali é legal gostei o pessoal vai falando então a cadeira é muito grande demora muito então ali tem resultado online então enfim usar ferramentas que e bônus que as pessoas tem para poder contribuir e melhorar a informação a princípio é isso está tudo em tópico então depois que você precisasse ter mais e até para poder traduzir aqui um pouco eu vivo eu me proponho a passagem tudo de consulta pública para falar de consulta pública próximo é ato de mobilização depois meta participação e funcionomia o grupo acho que a gente estava na questão desse gatinho aqui então nós discutimos a proposta de se estabelecer nesse portal uma ferramenta para fazer consulta pública e discutimos basicamente como o Fernando colocou a proposta discutimos o conceito que essa ferramenta é de fato que o valor agregado ela poderia ter levando em consideração as barreiras as dificuldades as limitações das ferramentas que existem hoje para a consulta pública não sei se todos são familiarizados com o que se exprimem é uma coisa feita continuamente por agências reguladoras mas muitos homens do ministério enfim com a maior consulta das públicas e a grande dificuldade para quem está acompanhando para o cidadão para a participação é justamente monitorar esses processos porque eles estão pulverizados muitas vezes é difícil localizar na página do órgão onde está organizado esse processo essa ferramenta enfim então a gente olhou e partiu um pouco dessas dificuldades da experiência do grupo que cada um tinha e familiaridade com esse instrumento então uma das questões que a gente identificou é que a consulta pública localizada no portal de participação social é muito mais do que o instrumento de se colher contribuições sobre um determinado uma determinada proposta lei regulamento enfim uma proposta do exultivo mas ela também é um canal para a definição da agenda de prioridades porque a gente tem muito política cumprida por que não participar da construção dessa agenda definir essas prioridades então ela pode ser um canal que se presta a isso também de forma a gente destacar isso também agora a ferramenta pensando no o que é ela de fato ela tem que permitir que essa agenda entre também na pauta do cidadão então como chegar a esse cidadão que não está familiarizado com o processo de consulta pública que para ele não está claro que as decisões que são tomadas no interior de uma agência do ministério daqui a alguns meses vai estar lá impactando no seu dia a dia então para que de fato a gente mobilize esse cidadão motiva esse cidadão é importante que a princípio esteja clara a ferramenta a possibilidade de tornar claro o objeto do consultor público em si o que aquela proposta aquela discussão aquele regulamento daquela lei vai impactar no cotidiano quem são os impactados quais são os impactos sociais econômicos trabalhistas envolvidos naquela discussão se tornar fazer para o concreto mesmo então são questões que a gente está colocando como questões de fundo na proposta da ferramenta a outra ponto importante é a questão da linguagem linguagem inacessível a gente sabe que é uma grande barreira hoje a linguagem hermética existe um tecnicismo exacerbado então participar de um processo de consulta pública é uma barreira muito grande a gente está falando aqui de cidadão já é barreira para as organizações para a sociedade ser organizada que dirá para o leigo então a gente está repensando o modelo que existe para que a gente possa chamar cada cidadão para esse processo então a questão da linguagem é uma questão extremamente importante a ferramenta ela tem que possibilitar a disseminação que tem em diferentes redes a proteção por diferentes atores ela tem que ser um nó de várias redes ela tem que ser constituída de forma que a sociedade se vê organizada por exemplo os grupos de interesse possam a partir do que está proposto no portal mobilizar os seus atores os cidadãos os interessados em torno de um tempo então há que ter ferramentas que possibilitem essa disseminação Fernanda você está aí? Sim nós estamos em conjunto então a questão da concretude de trazer o objeto para a realidade acho que eu já falei extremamente importante eu acho que é muito frustrante quando a gente faz participa de um processo de consulta pública pela ideia que a gente faz muito isso em temas complexos e depois você não consegue monitorar aquele processo começo verifico como é que tem um processo decisório então eu acho que a primeira coisa que a gente discutiu muito isso é tornar claro as responsabilidades para o papel e esse processo decisório a dinâmica desse processo decisório tem que ser muito didático e possibilitar que aquele cidadão ele num primeiro momento apreenda o que está sendo discutido a proposta de discutir entenda todo o conceito o modelo pelo processo e possa monitorar bom agora logo que chamou a consulta ele está consolidando as propostas agora ele está publicando um relatório justificando quais foram os caminhos tomados o que escolheu quais são as alternativas digamos assim regulatórias legislativas que foram escolhidas a partir do processo de consulta pública enfim esse retorno essa prestação de contas é importante uma coisa que ficou acho que está vindo no fim mas direito ao início é a questão de um óculos que a gente está falando de um portal vou resgatando aqui que está reunindo todos os processos de consulta porque nós inteiríamos bem que está acontecendo nos jogos de governo enfim que você possa partir desse portal participar desses processos é importante que esses processos também fiquem nos seus sites de origem esse portal é um portal mobilizador facilitador que reúne que disponibiliza a informação e que torna fácil a participação do cidadão é o companheiro deixando bem claro aqui mas ele continua lá nos seus portais de olho a qualificação das contribuições é munda e da participação é muito importante eu acho que isso aqui talvez seja eu queria destacar aqui com o Expo não adianta hoje a gente vai sim um processo de consulta pública que está trazendo uma nova enfim regulamentos para a velocidade vão dar lá por exemplo o terceiro lugar está por aí hoje hoje eu não consegui dizer que está crescendo isso enfim então eles vão propor esse instrumento mas é importante que dependendo da complexidade da amplitude do tema a gente tem espaços pré-consulta mesmo discussão em fóruns reuniões pré-consulta enfim instrumentos que possibilitem uma aprendizagem uma formação também desse interlocutor é difícil é uma barreira eu acho que é um desafio grande mas é importante a gente ter algum processo de consolidação da democracia a gente tem que levar também papel de todos nós do governo qualificar esse interlocutor ajudar na formação essa cultura da participação então eu acho que a gente tem que prever instrumentos paralelos que estejam ajudando e catalisando esse processo a questão da plataforma amigável interessante que considera os interesses dos grupos ali a peculiaridade desses grupos jovens enfim com formas amigáveis e símbolos de interação didática que ela permita um alto aprendizado sobre o tema sobre o processo legislativo sobre o processo decisório acho que isso é super importante e aquela questão de manter o website jurídico já falou um pouco que ela não mas eu passei pelo esquema só isso boa noite eu vou fazer um pedido aqui gostaria que não fosse desconfortável porque todo mundo que tem algum equipamento no colo vamos levantar ele para cima bem no alto o notebook e o netbook tem drive e agora vamos tentar fazer uma ligação a gente está falando em rede social vamos fazer uma rede humana tentar nos ligar as pessoas com as pessoas vamos com os equipamentos acima vamos tentar nos ligar como é que a gente se liga segura a cordinha as pessoas será que a gente não consegue se ligar entre todos aqui na construção tem as mãos aí para que dá a mão em outro segundo vamos lá não espero será que a gente não consegue falar a gente se tocar nada original mas que a tecnologia não nos ligam ali ao mesmo tempo nessa interatividade nossa a gente estava atipulando com outras coisas claro que não no processo de hiperespaço mas essa dimensão do afeto do afeto da pele acho que ela tem que ser preservada e é isso que nós nós aqui do grupo de arco e organização é um grupo pequeno reducido de adorar as pessoas estranhas que se deparam com dois estranhamentos o primeiro estranhamento foi exatamente esse do que é que significa esse binômio arte e mobilização e o segundo estranhamento foi como é que esse tema se relaciona diálogo com as novas mídias traduzido em linguagem bem chulo que tem a ver com o Pascal bem a gente inicialmente trabalhou então a questão dos dois temas foi uma construção coletiva e eu talvez não consiga assim traduzir a riqueza da conversa do grupo mas inicialmente o pessoal repetiu a questão da arte a arte como uma expressão humana simbólica que ela tem lugar na sociedade e que ela aciona especialmente a sensibilidade e a emotividade dos afetos e suposto a gente foi falar de mobilização mobilização é uma causa uma causa que vamos dizer assim desestabiliza alguém que está em um estado de inconsciência inerte para o bem comum eles falaram que nós temos que ter uma grande causa e uma palavra muito marcante desse conceito de mobilização foi sensibilização e aí a gente chegou na grande conexão porque a arte sensibiliza e para a gente mobilizar a gente tem que sensibilizar então nascia aí uma fértil aliança entre a arte e a mobilização e o conceito então ou esse binômio arte e mobilização instigou o grupo para duas dois entendimentos a arte o primeiro deles a arte de mobilizar e aí nos desafiando todos aqui inclusive nesse portal será que nós teremos uma competência artística de mobilizar através desse portal como acionar todas as nossas potencialidades para criar essa habilidade de mobilizar e o segundo elemento é o conceito de arte de mobilização aí entendido é um vamos dizer assim talvez uma audição já consagrada no Brasil que é que são os projetos sociais então como exemplo a gente pode citar consagrado aí o projeto afroregue do Rio de Janeiro que através das inúmeras atividades artísticas faz inclusão social daquele pessoal que todos sabem excluído socialmente mas também e aí a gente cita a experiência nossa lá de Belo Horizonte a arte como uma atribuição de uma política pública para difundida para o envolvimento dos setores comunitários e eu vou falar aqui por exemplo nós temos um projeto lá o projeto Guernica que trabalha artes plásticas de mobilização da sociedade ou teatro que fala da questão da limpeza urbana ou a música que discute a questão da mulher então são esses dois elementos que a gente trabalha bem e aí nesse segundo ponto que é como dialogar a arte e mobilização com as novas mídias e até uma colega que estava na politização falou que a princípio há um entendimento desse mundo físico que é a arte teatro música dança cinema circo com o mundo virtual que a gente está falando aqui então como é que há esse casamento e aí as perguntas como identificar os usuários como trazer as pessoas para participar como ser um portal atrativo no primeiro objetivo colocado ali um ambiente para qualificar a presença das informações se falou muito aqui dos grupos de dados fundamental mas pode ser algo extremamente chato que qual que é a razão das pessoas abrirem um portal desse e continuarem ali navegando então a gente precisa fomentar a formação de comunidades em torno dos temas ligados a participação social e aí nós pensamos em duas possibilidades que a arte e mobilização pode oferecer e aqui eu vou já simplificando e encerrando a minha intervenção aqui a primeira delas é colocar vamos dizer assim os artistas para colaborar na construção desse portal veja o seguinte nós separamos muito bem nós estamos falando de colocar o teatro a música como espaço dos atores se interagirem não como é que eu posso fazer um portal encantatório e aí um colega até usou uma expressão de transformar esse portal numa ferramenta inteligente para abrir caminhos que estimula buscas então será que um desenho um jingle uma animação feita por atores que viram um videozinho que abre então o interesse para eu saber o que aconteceu numa conferência etc então seria essa como dizer assim essas possibilidades do audiovisual da animação dessas imagens como atratividade e aí tem um diálogo muito claro com o pessoal da web semântica que também falou disso eu entendi assim questão da linguagem e a segunda possibilidade da automobilização aí sim é a postagem de intervenções artísticas seja um poema seja uma foto seja um um roteiro um esquete teatral para que as pessoas que estão ali com esse privilégio de acessar terem essa possibilidade de acesso se transformem em mobilizadores e levem isso aí para uma ação comunitária ou seja nós estamos falando aí de dos excluídos digitalmente como é que esse portal possibilita para que a gente faça uma mobilização para além da internet e vamos não é todo artista tem que ir aonde o povo está então que um poema uma foto um cartaz possibilite essa mobilização respeitável público a arte é a forma pela qual os assuntos da humanidade são transformados em símbolos desde as criações mitológicas que acalmaram os temores do desconhecido dando os primeiros significados para qualquer coisa até a tecnologia que nos permite o acesso a novas informações sobre qualquer coisa que já conhecemos a arte sempre foi a forma primeira para a mobilização das pessoas pois um movimento de mobilização necessita de um exercício criativo para se lançar aparecer cativar e agregar a mobilização social para a defesa de causas comuns é e sempre foi sem dúvida uma arte neta participação Muito obrigado A gente propôs A gente propôs de debater A respeito da participação O que eu tinha introduzido A respeito da história de participação A gente vai lidar Com o assunto que é a participação social E a situação Governamental Dentro do Estado Assim, melhor? Melhor, né? É É importante O mais importante é notatório Que esse próprio Eu não gosto de falar em portal Eu já disse isso por algumas vezes Eu acho que isso aqui tem que ser um ecossistema Essa ideia Que você ter um ecossistema De participação Uma maneira de você engajar e conjugar Diversas coisas em torno da temática Da participação Acho que o portal resolve isso O site resolve isso Muito certinho resolve isso Então a gente começou a discutir A respeito do que deveria ser Idealmente A ideia de um ecossistema De participação De coletar demandas Da sociedade organizada Do jeito que o atento E a gente começou a escrever Algumas dependências Que a gente encontra Para que isso De fato aconteça Esse processo da participação Começa a acontecer Organicamente, né? Então a primeira coisa Que surgiu para a gente Foi a questão da formação do cidadão A gente tem que ter Um cidadão engajado E é Acho que é a pegada Do pessoal De mobilização Você tem que ter A gente mobilizada E o cidadão Para estar mobilizado Ele tem que ter consciência Do papel dele Tem que ter Informação Tem que ter Enfim Aquele tipo de coisa É bem difícil A gente descrever Mas isso é o que forma Um cidadão de fato Isso passa pela educação formal Isso passa pela cultura Enfim É necessário que esse cidadão Tenha acesso aos meios De participar Nesse ecossistema Então Essa criatura tem que ter Uma conexão com a internet Que de quadrado por dia Na casa dele Seja confiável Ele tem que ter Um meio físico De acessar Essa E essa pessoa Precisa ter Informação Informação Tempo real E aí Eu acho que Essa Essa ideia Se conecta Com a ideia De dados alertas Uma coisa que eu Pessoalmente defendo Eu acho que É uma agenda Muito, muito importante Você tem A longa política De estado A ideia De que o estado É obrigado A fornecer Informação Interpreal Qualquer estado Não tem direito De acessar Isso aí Independente Do que O uso Vai ser feito Isso Depois disso A gente Enfim Discutiu Começou a rodada De De Polinização De ideias Diferentes Para eles E tal E a gente Chegou E a A gente fez Uma nova Descarnatização Porque ela viu Nessa questão Da informação De importância Quando as pessoas Começaram Com o Diário Então A gente Chegou Na ideia De que Desse Tribé Desse Tribé Aqui A questão Da informação É Eu acho Que é O maior desafio Que a gente Tem para que Esse negócio Aconteça Isso Passa Desde Como A sociedade O Estado Liga Com a questão Das Concessões Públicas De Procés Por exemplo Isso É Uma coisa Muito Importante É A maneira Como chega Para o nosso Cidadão E eu Queria Que vocês Falassem Um pouquinho A respeito De Para o Caminho Essa discussão A gente Chegou A A gente Porque Na verdade É o que Realmente A gente Gostaria De ver No portal Informação Que Processe Tudo Isso Que Gerasse História Para Construir Sessores Que Gere Saber Que Faça Com que A gente Tenha Um Controle Social Que Traga Conhecimento Que Traga A formação Cívica Que Dê Acesso A Todas As Informações Principalmente Com Transparência Que Dê A Oportunidade Para Que A gente Possa Monitorar Todas As Palícias Que Traga Imoderamente Principalmente Para Quem Não Tem Acesso Que Gere Mito Para A gente Poder Exubrir Se É Verdade É Mentira Que Traga Poder Para A gente Que Nos Capacite Que Nos Oriente Que Faça Com que A gente Tenha Uma Intervenção Mais Planificada Através De Dez Informações Então Foi Isso Que A Gente Trouxe Aí Eu Queria Que Falar Se Poder Voltar Para Falar Sobre Esse Portal Aqui Porque Realmente Quando Cheguei No curso Já Tinha Dez A gente está discutindo reta a participação e espaço, obviamente, para os funcionamentos que vão ser utilizados nesse processo. E o pessoal lá do... Oi, o pessoal lá do... O pessoal do Porto Alegre, com o CC, ele trouxe uma excelência em beleza e hoje, praticamente, genial, né? Então, o Porto Alegre, com o CC, que é o serviço da televisão, na verdade, não é um serviço complicado, não é nem difícil você entender o que vai acontecer. Mas, me corrija de ser desmergado, vou deixar ela dar um pouquinho a experiência que eu trouxe lá para a mesa. Eles são um grupo ligado, enfim, a Universidade do Rio Grande do Sul, tiveram iniciativa de cuidar de uma praça, uma área pública aí, acho que a gente vai estar brincando com a realidade do pessoal aí, que está vindo no projeto, e começaram, fizeram o site, que coletava demandas da população a respeito do que vai ser feito no espaço público. E aí, alguém mostrou que alguém vive dentro da Prefeitura, e a Prefeitura se interessou, falou, poxa, genial, esse negócio, vocês não podem fazer um negócio, um projeto desse para o Porto Alegre inteira, né? Eles disseram, ok, é um desafio, hoje eles estão se organizando lá dentro e tal, e oferecem um serviço muito legal, é um site como tem desenhado, tem interação pensável e tal. Só que aí, acho que, alguns dias depois que estava no ar de serviço, para a cidade de Porto Alegre, enfim, sendo divulgado, eles recebem uma ligação lá, alguém recebeu uma ligação, o próprio prefeito dizendo, poxa, ainda, esse cara só está dando pedagas, ele diz, desliga esse negócio, entendeu? Desliga esse negócio, eu não sei de ver nego, né? Me criticando, detonando as ações da Prefeitura e tal, e olha que bagulho, né? É uma ferramenta que fez uma vida fora, que foi apropriada, de uma maneira interessante, você tem um gachamento muito que queria ver com esse negócio funcionar, né? De fato, funcionou, né? É difícil do prefeito se ligar agora, né? Não desliga mais, né? Então, eu não sei, é depois do alerta, sabe? Mas, enfim, é um negócio que a gente precisa de gente, demanda trabalho humano para poder fazer aquilo funcionar. As coisas da internet, esqueci de dizer isso, precisa sempre ter um seguro. E aí, o negócio, conduzir a iniciativa, né? Com o serviço do ar, com o serviço do serviço. E aí, eu volto no ponto. A ferramenta, o modo para se construir esse negócio, eu acho que não é uma preocupação muito grande. Eu acho que a questão, se você tem um português de participação no governo federal, acho que é mais interessante estar dentro desse tipo de coisa que surge a partir de iniciativas espalhadas, né? E agregar, congregar esse tipo de coisa num ecossistema que seja reconhecido como um legítimo e traga demanda para dentro de quem precisa receber esse tipo de demanda. Beleza! Aplausos Aplausos Obrigado. Obrigado. Bem, eu vou fazer uma linha do tempo breve aqui e a gente vai depois ver uns pontos mais importantes, bem rapidinho. A gente começou com umas palavras-chave, a gente fala aqui, como é que você foca a quantidade de coisas que a pessoa quer, as ideias estão surgindo, como é que você catalisa esse processo geral da galera, como é que você canaliza isso para uma coisa que chega uma coisa, como é que você filtra o que presta e aquilo não presta. Ah, não filtra, é decantar, quando você detecta essa coisa, de todas as coisas que a pessoa surgiu, isso é uma questão da identidade coletiva. E a gente começou a falar do cadastro de identidade, de identidade de identidade, e a ótima que a primeira coisa que surgiu com a parte de nós é a questão da dar um limato em uma proposição de uma identidade fixa, uma identificação fixa na rede, alguma coisa assim. Aí a gente começou a entender que não, beleza, você pode até ter uma coisa em um documento, você vai embarcar com a coisa que você possa corrigir. Então você, enquanto for o caso, você querer fazer alguma coisa, aí você vai lá, coloca a mão na área. Sou eu que vou fazer, sou o cadastro do anúnico, do ar, se refere a você. E aí isso seria feito a princípio, a gente começou a discutir mais algumas técnicas, a gente não é muito afundido disso. A gente começou a discutir o PRD, uma capinha por cima de alguma coisa, embora o PRD, que a gente já comporta, até onde você já comporta esse problema nos campos a mais, que seria, provavelmente, no caso, com esse cadastro direcicente, institucionalmente aceitável, seria o CPF, os documentos assim. E aí, bem, aí a gente fala um pouquinho de, pra que é isso, né? O controle globalizado e a questão da democracia líquida e da democracia direta. Isso possibilitaria a instituição. Imagina que se a gente tem um cadastro, a gente pode chegar lá e falar, esse cadastro é, sou eu que estou aí. Então, tem como você bater a porta no governo e falar, eu consigo levar a minha casa nesse projeto de educação, e nem 2% de voto é 5% só para estar participando, né, relativamente, porque... Aí, essa questão da crise coletiva, inclusive, a gente considera, naturalmente, a questão da efetividade. As conferências que a gente estava falando aqui ao lado, a manhã inteira, ontem também, é um barato que a gente teve, só uma conquista, sem dúvida, mas a gente também, acho que vale a pena a gente manter em mente que, sem um exagerado, entre 95% e 99% da população, se não for mais do que isso, não legitimam isso, nem sabem que existe, não sabem que existe isso. Então, é, por quê? É, cara, eu vou para um golpe, eu vou para uma conferência, depois que eu vou para uma conferência, mas quem é que está retindo o documento final? Quem é que está fazendo aquele, encorragando aquelas ideias? Já está tão distante dele, nem queira ir para a conferência dele, nem, 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 quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, porque não tem razão deles. São muitas camadas, né? Sem uma forma de conseguir fazer uma coisa efetiva. Ou seja, esses dois, a gente começou a ver que a gente está falando só de como é que a interesse coletiva ocorre, como é que é a questão, né? Vamos efetivar os produtos da interesse coletiva. como é que a gente faz isso aqui para cá mesmo. Bem, chegou a surgir umas questões das tecnologias que a gente usa, que a gente pode usar e usa, né? Tanto idêntica, que é um turismo aberto, quanto o diáspora, que é um... É isso. Eu não vou nem estar comparando com os fechados, tanto que é uma aberta, mas uma experiência social, muito social, aberta. O... 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 O que a gente fez um pouco tempo atrás, que a gente tem que ter um chefe pra mim, tipo, não vai apostar as coisas do que ele fez. E o... E até crosspost mesmo, surgiu essa ideia por uma... A questão de que a gente pode pegar vários e-mails, várias listas de e-mails, E lançar aquela ideia com todas as vezes, no fundo, acaba sendo também o programa da Mar UH, e, sei lá, Mar UH, é desenvolvimento antes, crosspost chegar lá com veneno. Nesse ponto que você posta em várias listas ao mesmo tempo. Hoje em dia a gente está tão chacudado em e-mail, que quer saber até menos e meio que você vai ler. Já está nas listas todas mesmo, que você faz parte. Então, é uma forma de você atingir a grande vez. E taxonomia, a gente começou a lidar muito com a ideia de tags. Para você ver o que está na cabeça da galera, se for digitais, os tags fixos, ou se é linguagem bíblica, ou se ela é semi-estruturada. É, integração, a gente fez esse comandinho, que foi porque a gente estava falando de como é, esse cadastro, ele valeu não só para alguma coisa de direito rural, não só para a saúde, não só, mas uma coisa que entregue todas as instâncias. Por isso, até mesmo por isso, o senhor aprendi. Eu não sei se é muito técnico, mas a questão do open digital é legal, a gente pensar é o seguinte, ele é descentralizado, você pode, você pode gerar um servidor de open, aí vocês podem fazer o seu registro lá e vocês tenham um registro open. Esse servidor sim. E aí pode dar certo, e ele comporta as outras coisas. E aí, a última coisa com esse desenhinho aqui, que a gente colocou no professor Silvio Giro, um carinha com pontinhos ao lado, cinco estrelas embaixo, dois chifres ligados, que é a questão da reputação e da identificação. E a gente começou a falar, a questão da reputação para alguns meios, isso é uma coisa que hoje em dia é mais veneno do remédio, porque a gente tem um fetichismo pela autoria, a gente tem fetichismo pela questão do narrarismo e tudo mais, é mais interessante você não lidar com a reputação e jogar a ideia, a pessoa precisar analisar a ideia, do que você ficar vendo quem que é, quem é, ele que falou, então o que está falando correto. Você perde o discernimento das coisas por esse fetichismo das pessoas, e até na lógica reina. Mas a identificação parece que ficou quase consensual, a questão de você poder, quando você quiser, assumir uma identificação online, que ela é institucionalmente aceitável, isso parece ser consensual, que é uma ferramenta interessante. Quase consensual, tem algumas divergências de coração. E uma certa outra, eu só vou complementar, que uma certa outra surgiu uma discussão, se essa rede, essa plataforma, ela se aproveita da ecologia existente, ela usa as redes da gente para captar essa inteligência coletiva que está agindo, ou se ela impõe uma nova ecologia baseada em energias de identificação única. Desde o grupo, a gente identificou duas correntes, por parte consensual, como a gente falou, tem uma parte do grupo que acha que o governo deveria buscar. Na ecologia que já existe, que é o Facebook, Twitter, independente de serem ou não ferramentas fechadas, que o governo deveria buscar uma ferramenta que pudesse se aproveitar, porque está saindo do que já existe de conteúdo, ao invés de tentar transportar o cidadão até a sua própria rede para que ele possa ajudar no ecossistema criado novo pelo governo. Essa discussão ficou bem matente, nos que teve discussões hábitas, uma hora do café, e é uma coisa que a gente tem que pensar. se a gente quer fazer parte de uma plataforma única de participação social do governo, ou se a gente quer fazer participação espalhada nas redes já existentes. Acho que é isso. Obrigado. 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 Obrigado.